Baep baixou e em peso lá para as bandas de Ourinhos. Baep, força tática, vamos, estamos aqui para isso. E a Rali Migóis vai nos trazer as informações. Ourinhos, Salto Grande, temos Ipausul, Santa Cruz do Rio Pardo. Alô, alô, pessoal que está em Ibirarema. Obrigado pela audiência de todos vocês. Canitar, Manduri, Óleo, Fartura, Piraju. O Rali Migóis com as informações de também mais uma operação lá para as bandas da região de Ourinhos. Chega junto, Rali Migóis. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Uma operação em conjunto da Polícia Militar do 13º Baep e também de equipes da Força Tática de Ourinhos. Olha só, eles realizaram então essa operação nesta manhã de sexta-feira e foram até Salto Grande, onde prenderam um indivíduo por tráfico de drogas. E essa prisão também se deu por causa do apoio do cão farejador Gwei. Esse cão, belíssimo cão que dá para ver nas imagens, ele ajudou os policiais indicando os locais onde estavam as drogas. O cão indicou pelo menos dois locais no interior do imóvel, onde então foram localizadas e apreendidas 26 pedras fracionadas de crack, 5 pedras brutas da mesma droga e 39 papelotes de cocaína. A ocorrência então foi apresentada na Dize da cidade de Ourinhos, onde o indiciado permaneceu à disposição da justiça. Uma bela operação aí em conjunto da Polícia Militar, do 13º Baep e também de equipes da Força Tática. Nesta manhã, equipes de Ourinhos que foram até Salto Grande, onde realizaram essa prisão, com o apoio desse cão, o cão Gwei, que é um farejador que ajudou todos os policiais. Volto com você, Rodrigo.